Rapaziada, beleza? Se bem-vindos a mais um vídeo Bom, galera, desculpa aí do som do ser, galera, mano Porque chegaram uma notícia hoje, agorinha, pra mim, galera Que eu vou viajar, mano, aí não vou poder gravar vídeo dos Caçadores de Lenda E na Árvore da Morte Só quinta-feira, galera, eu vou gravar vídeo da Árvore da Morte, mano Hoje eu nem vou, nem amanhã eu nem vou, mano Que triste, né, galera? Mas... Eu... Mano, a gente tá quase perto de bater sem inscrito Bora bater sem inscrito aí, galera, pra fortalecer o canal E eu vou gravar a gente viajando pra outra cidade Mas se eu saber o nome da cidade Eu vou dizer a vocês onde eu vou viajar, tá certo? Galera, chegou uma notícia aí pra mim agora Desculpa que tá o som grande Mas eu quero que você deixe o like Se inscreva no canal e ative o sininho Tamo junto, é nóis Então, bora viajar, hein, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí 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 Rapaziada Beleza Mano Galera A viagem é muito, muito, muito longa mesmo Galera, mano, meu cabelo já tá crescendo, olha Meu cabelo já tá crescendo Galera, mano E a gente já está aqui na casa do amigo do meu pai, galera Que é perto de Natal A gente está perto de Natal, galera Mas muito longe, mano Eu sei o que dizer a vocês, galera A minha coluna já tá doendo Já dormi, cochilhei, tomamos almoçando, tomamos café da manhã Galera, a gente está pensando em morar aqui, galera A gente está pensando em ter muita lenda Muita lenda mesmo aqui, galera Tem um amigo do meu pai me disse que tem um presídio assombrado lá de cima Muito longe mesmo Galera, se vocês gostam da viagem aí, galera Vai lá, deixa esse like e se inscreve no canal, já temos sininho Amanhã, galera, eu vou voltar por circo Pra fazer a lenda da árvore da morte, tá certo? Galera, vamos encerrar o vídeo por aqui É muito longe Eu estou muito, muito cansado Muito na correria Estou me enjeitando muita coisa aí pra vocês Uma coisa nova E galera, vamos bater sem inscritos Já temos só falta 5 inscritos pra bater sem inscritos Se bater sem inscritos, eu vou pintar minha bicicleta dos caçadores de lenda Então galera, vamos encerrar o vídeo por aqui Vai lá, deixa esse like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Então, valeu Estamos juntos, hein Música Música